Eu sou o Pablo, meu nome é Cairone, eu sou a Oníqua, eu sou a Caixa, e meu nome é Austin E nós somos seus amigos, em um suspect art Perfumeza lá, o fuma na bravada forte, toque na cintura, com o pentão de roupa Perfumeza lá, o fuma na bravada forte, toque na cintura, com o pentão de roupa Perfumeza lá, o pentão de roupa Perfumeza lá, o fuma na bravada forte, toque na cintura, com o pentão de roupa